Os fantasmas bebem comigo quando a lua vem, eu abro a porta todas as noites, eles aparecem e se apropriam das poltronas, coçam os meus pés e bebem meu vinho. Não falam da vida os fantasmas, nem comentam as fotos que eu guardei, eu me sinto bem com os fantasmas, eles apenas gostam de ficar por ali, assoprando as orelhas do cachorro, o cachorro se acostumou com os fantasmas, já não tira os chinelos das poltronas, percebeu o quanto os fantasmas são importantes para mim, o cachorro não quer me ver triste, e eu sei que de uns tempos para cá, o cachorro também ficou dependente deles. Pois os cachorros uivam de dia, enquanto eu leio o frouxe no telhado, o dia passou a ter setenta e duas horas, o dia passou a ter grossos livros de poesia, o dia passou a ter Whitman, um turou e baixou, o dia agora é uma longa espera da noite, que é quando os fantasmas aparecem. Eu espero já sem muita paciência, não há nenhuma suavidade ou delicadeza em meus gestos. dias, os fantasmas são a melhor companhia para quem descobriu que está realmente sozinha. Enquanto ela arranja os dentes, eu espero os fantasmas de Mário Bertolotto. Tchau, tchau.